Uma das novidades, pelo menos para os jornalistas no treino de hoje, foi a presença de Tarapta. É uma cara conhecida dos benfiquistas, mas até agora ainda não se conseguiu impor, pelo menos tem 29 anos, pelo que toca à equipa principal e mesmo à equipa B, ainda não se conseguiu mostrar ao mais alto nível. Vai ser a próxima aposta de Brunelage? Pergunto. O Adel começou a época na equipa B, curiosamente comigo. Eu não o conhecia, ouvia algumas histórias sobre aquilo que tinha sido o passado dele, mas aquilo que eu vi foi sempre um indivíduo que treinou sempre muito bem. Há uma intensidade que eu gosto desde o primeiro dia e se não foi utilizado na equipa B foi porque não fazia sentido, não fazia parte, era fugir um pouco à política, ou seja, dar minutos ao Adel. Naquele momento em que tínhamos a Jota, o Ian Locke e outros jogadores não fazia sentido. Com a minha subida à equipa A e ao longo destes últimos sete meses, eu vejo o mesmo Adel a treinar todos os dias a intensidade que eu gosto. Por isso, nós temos que olhar para o Adel, ver e perceber se ele merece uma segunda ou uma terceira oportunidade, não sei bem, mas aquilo que eu vejo é um indivíduo que se treina à intensidade que eu gosto durante sete meses, foi porque alguma coisa mudou. Se alguma coisa mudou, na vida é isto. Temos que dar oportunidades, vamos ver se criamos essa oportunidade e se a oportunidade for criada, se ele merece e agarra de vez para fazer a carreira de acordo com o seu potencial.